A gente está tentando entrar no evento. A gente está tentando entrar no evento. Mas vocês estão indo para quê? Mas qual foi o objetivo de vocês? Deixa eu falar na mão com vocês, conversando com vocês. Fazer que essa feira não aconteça porque é uma feira de genocídio. Mas, ó, é um espaço democrático. Não é. Mas isso é democrático, a gente tem feira também. Não, mas vocês estão indo para outro objetivo. Essa feira não é democrática. Ela endossa um genocídio e um apartheid. Não, tá bom. De um estado colonialista. E a gente está aqui para essa porra não acontecer. Vocês podem manifestar assim? Eu diria que vocês. Eu diria que vocês. Só que vocês tem que manifestar aqui fora. Lá dentro não. É a feira. Esse espaço vai dentro do céu e não é o nosso. Estado de Israel! Estado assassino! Indica a luta do povo alecino! Estado de Israel! Estado assassino! Indica a luta do povo alecino! O racismo de esquerda e o de direita para adotar essa polarização de esquerda e direita que não preenche a totalidade da discussão nem de longe. Seria possível dizer que há colonialismo humanista e um colonialismo não humanista? Seria possível... A Unicam e a regaria do Sonsen está negando aos alunos cidadãos brasileiros de direito constitucional, de manifestação e de permanência em espaço público. Isso é criminoso! O Estado de Israel! Estado de Israel! Estado de Israel! Estado de Israel! Estado assassino! E viva a luta do povo palestino! Eu gostaria de cobrar a prefeitura do campus, que é presidida por um presidente do PT e que precisa se posicionar contra a realização dessa feira. Antidemocrática, porque é uma verdadeira isso. A gente sabe que o período eleitoral foi fascistiado, que os bolsonaristas levantavam... E aí? Fala! Pega uma bola! E... Pega uma bola Achei... E... Pega uma bola na época... Tchau.